Um sonho é feito de ilusões e de jardias, de vasconcelos. Será que você não vai entender que no infinito há uma nuvem voando sobre a vossa pessoa? Objetivando molhar a face do seu rosto com a finalidade de despertar em você os sinais dos sonhos. Perfeito, te pergunto qual é o destino das suas ilusões, o vosso desejo ao saber da minha exuberância. Sou apenas aquele que compreende o brilho das estrelas. O meu sonho, despertar no amanhecer das madrugadas. Entretanto, pergunto a vossa pessoa qual a motivação de formular a distância. Se pudesse, estaria perto da imaginação. Lhe contaria os segredos das cores do universo. Tocaria na inefável face do vosso rosto. Posteriormente, desapareceria nas ondulações cosmológicas. Seria o fluido do tempo passado, refazendo no presente, nas intuições dos sonhos. Calaria no silêncio das canções tocadas. Logo em seguida, voaria sentado na nuvem, cuja finalidade molhar o vosso corpo. Deste modo, seria a minha despedida. E de jardias de Vasconcelos. E de jardias de Vasconcelos. Obrigado.